Bom, eu nem ia gravar Pixelmon, só que eu entrei aqui no servidor pra ajudar o Inê, pra pegar os Pokémon de Galar, beleza? Porque eu tava ajudando ele, e o Kratos me desafiou pra uma batalha valendo o Articuno. E eu falei que eu não ia mais gravar, eu falei, ah, mas isso daí é interessante, então eu acho que vai ser legal gravar. Então eu tô fazendo mais um episódio dessa série, se você quer que continue, deixa o like. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, beleza? Bom, vou parar de enrolar, porque eu já enrolei aqui faz uns 5 minutos, mano. Porque eu não ia gravar, então eu tive que ligar o gravador, arrumar o webcam, iluminação e etc. E estamos aqui, então eu já vou procurar o Kratos, mano. E qual equipe eu tô? É, tô com essa equipe aqui mesmo, velho. Ah, o Kratos já tá aqui. E aí, Kratos, de boa? Kratos, tá me ouvindo? Opa! Ah, e aí, tranquilo? Tranquilo, mano. Você tá aqui numa batalha valendo o Articuno, né, velho? Sim, cara. É por isso que eu te chamei aqui. Tipo, fez de Marticuno no guerra e... A gente tá aqui pra recuperar. Não, tá certo, cara. Tipo, errado você não tá, tá ligado? Mas, enfim, mano, eu criei um carinho muito grande por esse Articuno. Você sabia disso? O seu o quê? Eu criei um carinho grande pelo Articuno, velho. Ah, você tá me zoando. Não, tô falando sério. Você vai querer fazer uma batalha, é isso? Sim. Ah, beleza. Vamos fazer a batalha, então. Valendo o Articuno. Calma aí. Valendo o Articuno. E se eu ganhar? Você tem diamante? Não. Pokébola? Tenho. Então se eu ganhar você me dá algumas Pokébolas, pode ser? Tá bom, pode ser. É, eu acho que tá bem tranquilo. Então, bom, vamos? Bora. Tá. Um, dois, três e... Vem. Vai. Oh, meu Deus. Ah, vai ser fada contra fada. É. Vai. Ah, tem um bichinho pra fugir. Pronto, joguei, joguei. Mano, fada contra fada, velho. O problema é... Hum, não vai dar dano esse. Esse daqui também não vai dar nada de dano, eu acho. É, eu vou ter que usar esse ataque aqui, mano. É, já tá bom isso aqui. Nossa Senhora, qual ataque você usou? Deixa eu ler. Peraí. Ah, mano. Beleza, não tem problema não. Bom, você levou meu melhor Pokémon de primeira, então eu acho que você vai ganhar, cara. Gasta a Deus. É, você levou meu melhor Pokémon de primeira, eu comecei jogando totalmente errado. Beleza, vamos lá. Tá. Obrigado. Nossa, você tá bem treinado se eu usasse, hein? Tá, tá. Tá, poxa, se eu usasse, você tá bem treinado. Mano, que o Zazen em si ele é bem OP, mano. Não vai dar nada. Muito, muito. Mano, eu acho que você vai levar só com o seu Zazen, minha equipe, velho. Não é, velho. É, não vai levar porque a batalha bugou. Tá, vai. Não vai levar, vai. Cara, pode ser... Mano, beleza, vai. Vamos com esse daqui. Ai, Deus amado. Bom, ele é tipo fada, mano. Eu não sei se isso daqui vai dar dano ou não, tipo fada. Beleza, mano. Ah, bom. Ai. Vamos. Tá, levei ele. Ah, ele é tipo normal, né, velho? Boa. Nossa. Ai, soltou mais um aí na banca. Tá. Tá. Vamos ver, então. Charizard. Tem Mega? Não. Tá bom. Ataca a primeira Infernape. Tá suave, tá suave. Beleza. Ué! Errou. Não, você tá brincando comigo, irmãozinho. Boa Infernape. Tá, sei. Boa. Tá quentinho, né? Mano. Eu vou apostar nele, porque ele tem um speed bom e eu sei que ele vai dar hit kill. Vamos. Aí. Tá, você tem quantos pokémon aí? Três. Três? Ah, HD Voir tem tipo fada hoje em dia também, né? Caraca, que pokémon chato, mano. Tem um psíquico, mano. Não vai dar nada de dano. Tá, vamos lá, então. Fazer isso primeiro. Beleza. Nice. Mega, tá quer errado. Vamos. Tá pegado. Gostou? Não. Não? Ó, dá a chance de você ganhar. Ah, meu Deus. Começou. Beleza, vamos lá. Ó. Nice. E... Beleza. Pô, aí você jogou o Red Rock e ele vai tomar praticamente hit kill se eu atacar primeiro. Tá, o Red Rock ainda fez a boa. É, fez, fez. Muita boa, sei lá. Mas é que o meu Lug é muito bem treinado. Ah, Zoroark, mano. Agora eu tomo hit kill. Ele é tipo dark. Totalmente minha fraqueza. Bom, não dei hit kill. Tancou, tancou, tancou. É, eu vou ter que usar o psíquico, que não vai dar nada de dano. Isso não afeta. Bom, enfim. Boa, Zoroark. Zoroark, tipo dark, né? Cara, será que um movimento Z dá alguma coisa nele? Oh. Ah. Ó, Kratãoz. Eu acho que eu vou ficar com o seu articuno, mano. E aí, Kratos, de boa? Cara, você quer esse articuno? Não, eu quero revanche. Você quer revanche? Quero. Meu Deus, você vai com o mesmo time? Vou. Só que dessa vez, pra não ser injusto, se eu perder, eu te dou o meu Amparos, Mega. É, que era meu, né? É, era seu? Era meu, eu que tirei. Ah, então pode crer. Ai. Tá, calma. Eu vou testar esse Pokémon, eu peguei ele e eu não testei com ninguém ainda. Você vai ser a primeira pessoa que eu vou testar ele. Eu sei que você vai começar com um aí e eu vou jogar ele, mano. Espero que você comece com o Zacian, na real, mano. Ele não é a fraqueza do Zacian, sendo bem sincero, mas eu quero testar ele. Quero ver se ele tanca. Vamos lá. Cara, o problema é que meus pokémons sempre deixam os seus pokémons com 0.3%, cara. Esse se chama uma coisa, chamado Fox Lash. Como assim? É uma coisa que você coloca no seu pokémon e, bom, ele não leva hitkill. É. Ah, não sei o que é bom com essa porca desse pokémon aí. Ah, Poison! Vamos lá. Só que isso daqui só dá 15 de dano. Droga. Hum, será que isso daqui você vai derrer? Tem um pouco que é bom. Ele é fantasma, pô. Ah, pode ver. Tá, eu não sei se eu vou usar a mesma estratégia, pra ser bem sincero. É que eu não tenho lava plume, mano. Se eu tivesse lava plume, mano, tu ia tomar muito, velho. Vamos lá. Que ódio, mano. Que agonia esse negócio. Quê? Vamos. Ah, tá bom. Tá, se eu atacar primeiro, você vai de hitkill. Quase. Tem que respeitar o Gardevoir um pouquinho, né? Não, respeito pra caraca, pô. É um baita pokémon, velho. Vamos lá, Infernape. Fraqueza, ataque físico. Toma. Vamos. Vamos lá, Bomboeste. Ah, o quê? Como deu pouco dano? Ah. Boa. Tem problema não. Eu acho que eu vou junto nessa. Não, não fui junto. Ai, não. Se você jogar o Red Rock agora, seria nice, sendo bem sincero. É, tipo, pedra. Toma. Eu acho que eu vou tomar diretão. Vamos ver. É, sabia. Aê. Mano, eu quero ver isso, velho. Ah. Tá. Isso é até uma coisa pra fazer. Não, acho que você dá... Se você não dá hitkill, mano, eu vou levar essa equipe toda com ele. Ah, você se levou. Ué, tancou? Assim? Agora você vai. Blash. Ai, que Pokémon ridículo. Ah, eu usei o ataque errado, mas não tem problema não. Que Pokémon ridículo, mano. Agora eu vou de base. Agora eu vou de base, eu acho. O que você gosta do Sharnass, mano? Caraca, Kratos. Não, mas, Kratos, sendo bem sincero, mano. Eu não sei se eu vou continuar muito na série. Então, o que eu posso fazer, cara? É... Me dá um dia. Um dia. E qualquer coisa, aí eu devolvo o seu Articuno. Não pode ser? Tá bom, mano. Um dia pra eu decidir se eu vou continuar aqui e tal. Porque eu tava entrando só pra ajudar o Inei a fazer as missões de Galar, tá ligado? Então, eu preciso só de um dia pra saber se eu vou continuar aqui ou não, velho. Então... É praticamente isso. Aí, qualquer coisa, se eu for quitar, mano, de base, eu devolvo o seu Articuno. Até mesmo se eu não for também qualquer coisa. Até porque eu tenho outro Pokémon em planos, tá ligado? Beleza. Aí, bom. Mas... Assim, cara. Ah, não. Você deve ficar muito parecido. Ah, tá. Enfim, não vai precisar de nada, não. Kratos, eu acho que eu vou fazer uma coisa que vai ser bem interessante, mano. Então... Bom, Kratos, eu tenho que ir, cara. Tá bom. Valeu, Kratos, pela batalha. Tamo junto. Valeu, galera. Caraca, galera. Tadinho do Kratos, mano. Tadinho do Kratos, velho. Cara, eu fiquei com dó, mano. Tadinho do Kratos, mano. Ai, velho. Se eu conseguir, né? Porque se eu não conseguir, eu vou ter que mudar o título. Mas se eu conseguir, vocês já vão saber do título. Então, quando o T-Civ aparecer por aqui... Ah, mano. O T-Civ tá muito longe, velho. Tá... Poxa, mano. Caraca, mano. Isso daqui é o que eu tô pensando que vai ser? O quê? Arceus? Não, aqui é um ginásio do ferro, velho. Aqui é um ginásio do ferro, velho. Relaxa. Aqui é outras coisas. Aqui é outras coisas. Aqui é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Dialga. Ah, é o Arceus, é o Arceus, é o Arceus. Dialga, gelatina e... Gelatina! É alga, gelatina e... E o... E o coxinha, chama ele de coxinha. E o rio, e o rio, e o rio. Nossa, o Gengar. E aí, Brilho, faz muito tempo que eu não te vejo, é de boa? Aham. Faz muito tempo que eu não te vejo também, Cris, de boa? Eu quero bater no chão. Você gostou do meu rio? Sim, cara. Ah lá, quer trocar? Não. Você acha que eu vou trocar o Galochone contigo, mano? Eu não queria, velho. Ah, eu quero batalhar por ele? Não, não, velho. Esse é o meu xodá. Esse é o meu xodá. Ih, você desafiou, vai ter que aceitar, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Não, 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 não. É meu rio, eu rio. Ainda tem essa regra? Oh, aliás. Não, não. Esse é só no guerra. Aliás, ô, Brilho. O quê? Vou dropar. Não, não. Para, 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 para. Ô, Brilho. Ah. Você quer vir uma batalha, Pokémon? Eu não tenho Pokémon. Cadê seus Pokémon? Dei tudo para o T-Civ. É, foi assim que ele ganhou de mim no Tornei, né? Com os Pokémon do Breno. Que merda. Eu queria batalhar contra o Breno, mano, para ele ver meu novo time, velho. Então, meu time está com o T-Civ. Eu tenho o novo Breno. Eu empresto, empresto. Só, mãe, né? Tem que ter a máquina de troca, também. Eu ia dropar de lá de cima, mas o T-Civ não deixa eu dropar mesmo. Valeu. Ô, Breno, vamos uma batalha, eu e você contra? Ué, mãe. A última que é... Bom, o T-Civ te manda os Pokémon de volta. A gente tem que voltar lá para a vila, então, para pegar na máquina. Ah, é só voar isso e tacar. Nossa, que isso, cara? É, para você ver. Diga não a esta palavra. Mas vocês vão invocar o Arceus hoje, não? Como? Tem que ter as vacas ainda. Ô, fala isso, falta pouco para mim, tem a placa ainda. Para mim, falta só de gelo. Falta só uma placa. Falta poquito. Então, você tem a de gelo? Tenho, tenho. Quer bater rolo? Vocês têm o resto? Quer bater rolo? Cara, eu tenho... Não, pera, calma aí, velho. Quer bater rolo? Assim também não. Além de você querer o Arceus, eu também quero. Uma placa por outra, quer bater rolo ou não? Eu não quero o Arceus Mani, como é que fica nós três? Quer bater rolo? Uma placa pela outra ou não? Não, 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 não. Eu não vejo o lucro estimulado também, só para você, cara. Ué, mas você vai ganhar uma placa e vai... Vai dar outra placa, é isso, pô. Você vai dar de gelo e vai ganhar outra. Galera, eu mutei aqui porque está travando assim, porque hoje o Discord está caindo, trofa. Pode ver que não é minha internet aí, não, porque minha internet está verde, mas é porque o Discord está caindo mesmo, tá? Então, desculpa, galera. Eu só sei brincar de Digimon, de Pokémon não me ajuda. Calma, calma, calma. Ele está falando sobre Pokémon, mas todo dia ele me chama falando, ô, Branco, quando você vai comprar o jogo de Pokémon para a gente batalhar. Ah, beleza. Eu no quinto ginásio do jogo do Pokémon. Olha, tem uma parada, tem uma parada. O quê? O quê? Eu abri meu indexes. Ah, eu tenho duas placas aqui também, pô, tinha me esquecido. Nossa, eu tenho várias placas aqui. Abri meu indexes. Não, ele vai poder de gelar, ele vai poder de gelar, ele vai poder de gelar. Meu Deus, não é assim que funciona, falou. Não é assim que funciona? Demorou então, vamos lá. Caralho, sabe que eu... Dá logo, dá logo a placa. Mano, se não for assim que funciona, eu vou mandar uma batalha da Pokémon contra você, se você quiser roubar. Se ele está, o meu Pokémon é mais rápido que o seu. Vem tentar pegar então, eu não pego. Mano, eu tenho mega aí quase, Zé. Como você vai ser mais rápido que eu? Mano, eu vou ter que invocar meu pau aqui pra acabar com o meu indexes. Meu Deus, o cara é muito rápido. Eu sou... Que pau que é? O pau que o tecido me deu? Vai logo, tecido. Dá logo, tecido. Não, não, não. Vocês não terão essa placa. Nossa, o cara é mó sujo. Roubando, mano. Nossa, o cara roubando, velho. Nossa, mano, roubando na cara dura, velho. Dá logo a merda na placa. Vai, tecido. Pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí. Precisamos conversar. Oh, gente. Dá logo, dá logo a merda. Eu só parei porque o menino colocou o pau, senão eu não tenho como eu reagir a isso. Nossa, pera aí. Dá logo a placa, moleque. Pode ser chato. Eu acho isso uma injustiça, caralho. Injustiça, você acabou de roubar a do moleque, mano. Oxi. O cara me fala que tem uma placa de... De que não tinha placa de gelo e me mete uma placa de gelo depois. Suspeito. Toma aqui, ó. Toma aqui, Tc. Bora, bora. Ele entregou quase todas, ele entregou quase todas. Eu tinha dropado várias placas ali na minha imagem com isso e pegou tudo. Eu não peguei nada, não. Pegou nada disso. Eu peguei algumas, eu peguei algumas. Eu não peguei nada. Beleza. Mas é isso, né, mano? Tá todo mundo completo, e é isso? Pega seus pokémon pra gente fazer a batalha. Gostaria, mas tem se ele não devolveu. Pô, quando vocês for invocar o Arceus, vocês me avisam? Eu quero ver, velho. Pega só as repetidas. Cara, eu não lembro que eu assusto o pokémon que pera aí. Era o Kyogre, o Terranata? Mano, eu tô pegando o Forfetch de Galar, mano. Aqui, ó. Pra cadê tu, Breno? Aqui, ó. Forfetch de Galar, maneiro, mano. Eu tô pegando. Você vai usar o Dragonite? Justo, muito justo, mano. Eu tô totalmente justo. Ó, calma. Você quer qual? Você quer qual? Não, meu time, antigamente. É o Kyogre. Tá bom. Caraca, ele tá... É o Forfetch de Galar. Ele tá acertando uma pokébola, coitado, bichinho. Ô, eu disse... Ah, para. Não sei se a gente... Ah, acertei, ó. Só foi você virar e eu acertei. Você tem um pokémon que me interessa, mano. Eu? É o Ram que começa com G de Ground. Eu? G de Giovanni. G de Ground. Quero líder da equipe Rocket? Não, sou eu. Acabou, já. Calma aí, tô meio confuso aí. Eu sou o líder da equipe Rocket, esse é o problema. Tem o seu Leandro e o Danilo, vai querer? Não, mas eu não tava no meu time, não. Manda de um papo, Manuque. Eu te amei porque eu tava querendo fazer o Mewtwo, mano. E eu fiquei sabendo que você tem a máquina, etc. E olha lá, quer copiar meu pokémon também? Agora eu fui primeiro ter o Mewtwo. Aí depois veio, né? Agora quer vir Crazy, então? Cara, é que, tipo, provavelmente já tá acabando a série. Eu quero ter, na minha opinião, o melhor lendário de todos na minha equipe, né? Só pra falar que eu tenho o Mewtwo, velho. Ah, entendo. Então, por sua sorte, eu tava indo atrás das placas de arce, eu vi, tem um comentário de um inscrito lá no meu canal, que disse que isso aqui é 0,6% de chance de encontrar no baú de vila, que é essa máquina aqui, ó. E você encontrou? Aham, eu encontrei a placa de arce junto com esse item aí. Aí eu trouxe. Aí eu preciso só do Mew, né? É, vai precisar do Mew e também de, tipo, de bloco de diamante. É, de diamante. Totalmente na chance. Aham, tranquilo. Bom, então pro Mew agora eu precisaria do Crimson, que eu sei que o Crimson tem Mew lá. Então... É, aí você teria que falar com ele pra te ajudar a clonar. E até a máquina, então, que a máquina aqui é o menos, é o mais... É o mais importante, né, mano? É, então. É o mais tryhard e agora vai ser... Antes de tudo, cadê? Vem cá, ô. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você que é o mais importante, Crazy? O quê? Beba isso aqui. O que é isso? Beba. Frasco de água. Oxi. Pra você se hidratar. Ah. Aguinho, cara. Aguinho se hidratar. Ah, muito obrigado, cara. Você é um fofo, velho. Calma aí que eu também vou te dar um presente. Ah, falando no Crimson... Ah, ele entrou em cena do servidor, mano. O Crimson joga isso daqui 48 horas. Aí, como eu quero... Preciso urgente da ajuda dele, não aparece, velho. Cadê? O que você queria me dar? Calma, cadê você? Calma, flor para outra, flor. Obrigado, cara. Tamo junto. Cara. Vou segurar aqui na minha mão, não solto ela mais. Ó. Seus olhos é que nem duas pokebolas, porque capturou o meu coração. Você é... Aqui, ó. Você é que nem essa pokebola rápida. Por quê? Porque eu estou indo embora. Adeus. É isso, então. Falou, TCV. Obrigadão, velho. Vai ajudar demais. Caraca, velho. É, galera. Bom, agora eu só preciso que o Crimson apareça aqui no servidor. Mano, esse daqui é tipo fantasma, né, velho? Ah, um boss final. Eu não sei se o Charnas vai dar dano. Acho que eu vou tomar dano, né? Bom. É, eu acho que se eu bufasse, eu teria muita chance de ganhar. Beleza. É, eu tenho muita chance de ganhar. Ah, e se eu tivesse o Recover? Se eu tivesse bufado, eu acho que eu ganharia. Quer dizer, ele é tipo fantasma, né, mano? Tipo fantasma, então, bom. Vamos dar esse ataque aqui. Que eu acho que vai dar alguma... Ah, ele é... Ah, não. Deu sim. Deu sim. Deu sim. Safe. Uh, movimento Z, tapo new. É de tapo. Tapo coco, tapo lelê, tapo pulo, qualquer tapo. Caraca, velho. Bom, ia ser bem legal eu ter algum tapo, velho. Eu acho que ia ser muito massa, mano. É, o T-CV ainda tá no servidor, mas o Crimson, que é o mais importante, sumiu, né, velho? Caraca, velho. Cadê o Crimson? Cadê o Crimson, mano? Por favor, Crimson apareça. Ai. Joguei Pokémon sem querer, velho. Por favor, Crimson. Ah, amém. Ouvi um amém, velho. Caraca, cadê ele? Mano. Ele tá aqui. Crimson. Crimson. Que ela veio, Cat. Mano, muito obrigado por você aparecer no servidor. Ainda bem que você joga o Stakill o dia inteiro, cara. Preciso muito da sua ajuda, cara. O que você quer? Então, provavelmente a série vai acabar pra mim. E antes de eu acabar, eu queria acabar com o Chave de Ouro fazendo a Mewtwo, mano. Você consegue me arrumar o Mew? Mew, né? Nossa, o T-C tá te dando água pra você se hidratar. Vou matar ele, velho. Não, não, caraca. Ele tá te dando água. Ele dá água pra mim também. Tá, tá. Eu tenho... Por algum acaso, eu tenho o Mew, sim. Você tem o Mew? Uhum. Cara. E aí? Bom, eu só quero encerrar com o Mewtwo, velho. Só isso mesmo. Sério? É sério. Você vai encerrar de vez? Cara, porque provavelmente o Ine ou o T-C vai pegar o Arceus. E eu? E eu, filho? E eu? Você também quer pegar o Arceus? Claro que eu quero. Então, um de vocês vão pegar o Arceus e eu fico sobrando, tá ligado? Não tem mais o que fazer. Então, acho legal encerrar com o Mewtwo, tá ligado? Isso aqui... Então, você me ajuda? Eu derrubo ele? Ajuda. Só que com uma condição, Crazy. Com uma condição. Depois que você terminar de gravar, eu vou querer o seu Charnas. Cara, quando então a série encerrar pra mim, você vai querer o Charnas. Sim. Então pode ser. Então, quando a série encerrar pra mim, eu te arrumo o Charnas se você aproveitar que vai cuidar bem dele. Eu cuido bem dele, relaxa. É, tem que fazer a promessa, né, Crazy? Você já não viu meu ai ai? Como é que ele tá bem cuidado? Eu vi, mano. Você acha que um Pokémon Shiny igual ele não ficaria bem comigo? Também tem o Shiny, tá, pô. Mas, bom, não é o cara. É o cara, né, mano? Tá, encosta aqui, encosta aqui na troca. Não, você não precisa de troca. Coloca a máquina aí. Você sabe que não precisa disso. Ah, vamos colocar na minha casa, então. Precisa de diamante também, né, velho? Diamante? Bogo diamante? Eu tenho muito diamante, relaxa. É, eu tô olhando, tô vendo no seu corpo. Ei, eu tô pegando meu baú, filho. Calma aí, calma aí. Calma. Achei, 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 achei. Olha esse baú aqui. Eu já quero dizer que o Bogo diamante aqui tem mais seis. Nossa, você tem muito diamante, Crazy. Eu tenho, falou. Eu fico esse aqui em 24 horas. Se eu tivesse diamante, seria preocupante. Eu gosto da minha casa. Esse daqui era pra ser uma mini garagem, tá ligado? Eu peguei um movimento de algum tapo, sabia? Bom, onde eu colocaria esse daqui? No meio? Mano, é lá, a casa é tua, mano. No meio. Nossa, beleza. Eu coloco o meiozinho e agora eu coloco um, dois, três. Vai vir o Mewtwo. Ai, cara, tô ficando nervoso. Se vir o Mewtwo, eu vou ficar muito feliz. Mas se não vir, é, eu vou ficar muito triste. Vamos ver. Cara, e o medo de ser um Mewtwo? Cara, tá demorando muito. Acho que vai ser o Mewtwo. Relaxa, relaxa, relaxa. Ah, mano. Nessa demora ver o Mewtwo, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu acho que você tem mais duas chances. Posso? Deixa eu colocar, então? Cara, meu Deus, mano. Tá, o Mewtwo tá aí, né? Vamos lá. O Mewtwo tá aí. Ai! Ali. Não, 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 eu ia pegar. Deixa eu pegar o Ditto, pelo menos, né? Pera aí, né? Ué, tá nele! Tá, ele sumiu. Tá, deixa aí. Ah, tá. Deixa ele aí, vai. Deixa eu colocar, deixa eu colocar. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar. Um, dois, três. Vamos. Ai, velho. Caraca, mano. Se vir outro Ditto, eu juro que eu vou... Eu vou embora, mano. Eu vou muito embora, velho. Por favor, meu tio. Por favor, por favor, mano. Eu vou até cruzar os dedos aí, galerinha que tá assistindo o vídeo. Cruza os dedos. Eu vou ver o Mewtwo. Olha aqui na minha mão. Eu vou ver o Mewtwo. O que que é isso? É uma Park Ball? É. Ah, mano, outro Ditto, mano. Puta que lá, merda, mano. Relaxa, relaxa, que tem mais uma chance. Relaxa. Pega o Ditto aí, patrão. Enquanto eu vou colocar no Mew, vai. Batalha com ele aí. Nossa. Caramba, esse é um maldito mesmo, velho. Ixi, foi uma mal coisa. Tem que ter batalha com ele de novo, mano. Ele some, eu acho, quando você sai de batalha com ele. Ai, vamos lá. Vamos lá, peraí. Ah, eu tirei o Mew do meu PC. Call o Mew. Beleza. Toma. Vai. Ai, vai. Ó, é assim que vai dar sorte, ó. Um, pula, shift. Dois, pula, shift. Ah, eu já tinha colocado dois. Três, pula, shift. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, se não for, eu juro que eu vou embora, mano. Relaxa, relaxa. Vai vir agora. Meu Deus. Na última, meu Kahn. Toma essa parquebol. Seja feliz. Nossa, mano. E você me chamou de Kahn, bunda mole. Também? Me chamou de Kahn. Entra batalha, entra batalha, vai. Calma. Ai. Embaixo. Tô tentando. Vai. Vai. Calma. Mira embaixo, mira embaixo. Cadê ele? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Mano. Embaixo, embaixo, embaixo. Tô mirando embaixo aqui. Ai. Ai. Não, Kahn. Ai. Eu não tinha a gente na pressão. Não. Calma. Meu Deus, Kahn. Calma, calma. Entra aí. Me dá. Não, 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 não. Deixa eu pegar. Eu quero ter honra. Tá, então pega. Então pega. Então pega. Aproveita que ele tá aí. Sai de batalha. Nossa. Calma aí. Deixa eu sair da batalha. Vai. Sai. Vai. Pega. Pega. Calma. Ele tá em casa. De casa ele não sai, mano. Ai. Vamos lá. Park Ball. Mano, dizem que a Park Ball é melhor do que a Ultra Ball, sabia? Não, do que a Master Ball. Do que a Master Ball. É a mesma coisa, velho. Eu acho que ela é mais rara. É mais bonitinha. Eu também acho bonitinha. Begou. Ai, Cris, eu tenho o Mewtwo. É, e agora tem o Cherlias. Que gíria. Cris, eu tenho o Mewtwo. É, capturado por você, meu. Caraca, Cris, muito obrigado pela ajuda, velho. Eu vou poder, mano. Eu realizei meu objetivo dessa série que desde o começo eu sempre quis pegar um Cherlias e um Mewtwo, que são meus dois lendários favoritos, tá ligado? E, bom, hoje eu tenho os dois, velho. Caraca, Crisul. Crisul do Apelações, mano. Nossa, velho. E quem sabe agora você no anime queira voltar? Não sei, mano. Cara, não sei. Depende, né, mano? Porque se eu tiver o que fazer na série, título de vídeo e tal, eu faço sim. Mas, Crisul, mano, é isso, Crisul. É isso. Cada um fica feliz. Eu ganho um Cherlias, você ganhou um Mewtwo, terminou seu objetivo. Todo mundo fica feliz. Agora eu vou ficar de novo jogando aqui, né? Eu vou indo lá, Cris. Eu vou dar uma conversada e eu já volto aqui, beleza? Valeu, beleza. Vou falar com os Pokémon. Valeu, Cris, pela ajuda. Meu Deus, velho. Caraca, galera. O Mewtwo veio na última, mano. Eu tô muito feliz, velho. É. Demorou, mas veio. Galera, provavelmente esse daqui pode ser o final da nossa série de Pixelmon, tá ligado? Esse daqui pode ser o penúltimo episódio, porque o último episódio eu vou querer acompanhar o Arceus, mano. Então, bom. É isso, galera. Muito obrigado pelo apoio dessa série. Essa foi a maior série do meu canal, tá ligado? A série que mais deu views. Eu realizei um sonho participando de uma série de Pixelmon, então eu tenho que agradecer ao ID por ter me chamado. Cara, eu tô quase chorando, mano. Mas, cara, é difícil falar, mano. É realmente difícil falar, porque, mano, tudo isso que tá acontecendo comigo é inacreditável. Mesmo eu tendo tomado um strike, eu fico muito feliz, porque eu cresci. Eu cresci assistindo vários youtubers, que são meus youtubers favoritos. Inê, Edu e a rapaziada jogando Pixelmon e um dia eu parava e perguntava. Será que eu vou tá lá, galera? Será que eu vou tá lá? Será que um dia eu vou jogar um Pixelmon? Será que um dia eu vou ter amigos do YouTube pra fazer uma série de Pixelmon, que é o meu mod favorito? E hoje, provavelmente, esse daqui pode ser o encerramento de um Pixelmon, galera. Então eu posso falar que um dos meus sonhos foi realizado, tá ligado? E se você tá assistindo esse vídeo e tem um sonho, cara, não desista, cara. Porque eu faço vídeos há muito tempo, muito tempo. Dois anos eu falo que gravar com essa galera sempre foi o meu sonho, pra quem acompanha o canal de mais tempo. E hoje eu posso te falar que o meu sonho tá sendo realizado. Graças a vocês, graças a Deus, graças a minha família que me apoia. Graças ao Inê, que eu sou muito grato eternamente. E é isso, galera. Se você tem um sonho, vai atrás, busca, corre. Porque você é o único responsável pelo seu futuro. E nenhuma porta vai se abrir pra você. Você que vai abrir todas as portas da sua vida, beleza? Então, é isso, galera. Hoje eu tô encerrando esse vídeo com um aperto no coração. Quase me emocionei no começo, mas voltei. E é isso, galera. Mano, tamo juntão, velho. Tamo juntão, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.